Fala galerinha! Hoje nós vamos falar de sistema excretor, também chamado de sistema urinário, que é o sistema responsável por retirar todos os compostos tóxicos do nosso corpo, tá? Basicamente, o nosso corpo, no metabolismo do nosso organismo, ele vai formar alguns chamados compostos tóxicos nitrogenados ou resíduos tóxicos nitrogenados. O que é isso? A gente comentou um pouquinho disso quando a gente estava falando lá na aula de peixes, né? Já faz um tempinho. E aí, o que acontece? Quando a gente ingere proteína, quando a gente se alimenta de uma proteína, essa proteína vai ser transformada no nosso organismo, por meio do sistema digestório. Depois ela vai ser absorvida e aí ela vai cair na corrente sanguínea e vai ser levada para todas as células do nosso corpo. E aí, na célula do nosso corpo, acontecem algumas transformações. E nessas transformações, vai formar os compostos tóxicos nitrogenados ou os resíduos nitrogenados. Isso porque as proteínas, elas são formadas de moléculas chamadas de aminoácidos, que tem ali o nitrogênio na sua fórmula molecular. Então, esses resíduos tóxicos nitrogenados, eles podem, eles precisam, na verdade, ser eliminados do nosso corpo, porque, afinal, eles são tóxicos, né? Então, sempre que a gente ingere uma proteína, o nosso corpo, no seu metabolismo, ele vai utilizar essa proteína para formar um monte de coisa, mas vai acabar formando esses resíduos nitrogenados, ok? Vocês já devem saber disso, porque em todo aniversário, a gente canta aquela musiquinha, né? Como é que é a música de aniversário mesmo? Ah, lembrei! Se você come um bife, você comeu proteína, forma amônia e ureia, e essa sai pela urina. É isso aí, né? Vocês não cantam isso todo aniversário? Então, é isso. A gente come proteína, isso vai formar os resíduos nitrogenados que precisam ser eliminados. Quem vai fazer esse papel de eliminar esses resíduos nitrogenados é o nosso sistema excretor ou o nosso sistema urinário. Lembrando que nós temos três tipos de resíduos nitrogenados, a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia é a mais tóxica de todas, a ureia, ela é uma intermediária aí, e o ácido úrico, ele é o menos tóxico. A amônia, por ser muito, muito tóxica, ela precisa de muita água para ser eliminada. Então, quem vai eliminar a amônia são animais que têm essa disponibilidade de água, né? No caso, animais aquáticos. Não todos os aquáticos liberam amônia, mas a amônia, ela não é liberada por animais terrestres. A ureia, ela é uma intermediária, então ela precisa de um pouquinho de água para ser liberada, ok? É o nosso caso, por exemplo. Nós eliminamos principalmente a ureia. E o ácido úrico são para animais que eles precisam liberar só um pouquinho de água, né? É o caso dos répteis, é o caso das aves, tá bom? Que vão eliminar aí o ácido úrico. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona isso, né? Como é que o nosso corpo faz, então, para eliminar esses componentes tóxicos. Aqui nós temos o esquema do sistema excretor humano. Então, vejam que o sistema excretor humano, ele é formado pelos rins. São dois rins. Os rins é que são os filtros que vão filtrar o nosso sangue e retirar esses componentes tóxicos. Porque o que acontece? Esses compostos tóxicos, nitrogenados, eles são formados nas nossas células. E aí, ele cai da corrente sanguínea. Eles caem da corrente sanguínea, ok? Então, eles começam a ver um acúmulo dessas substâncias tóxicas no nosso sangue. E aí, o que os rins vão fazer? Eles vão filtrar o nosso sangue retirando essas substâncias tóxicas e mandando pelos ureteres. Os ureteres, ó, são esses canais aqui que ligam os rins. Veja que eu tenho um ureter do lado e um ureter do outro que vai ligar os rins à bexiga. A bexiga, ela vai receber esses compostos nitrogenados juntamente com um pouco de água. E aí, conforme ela vai enchendo, chega uma hora que ela está cheia, ela vai eliminar. A gente elimina a urina, né? Que aqui, no caso, já formou urina. A gente elimina pela uretra, que é esse canalzinho aqui, ok? Então, a gente vai eliminar pela ureta. Beleza? Além disso, eu dou um destaque para vocês nas supra-renais, que são essas glândulas que ficam localizadas em cima do rim, né? Por isso que são supra-renais. Ou também chamadas de adrenais. E elas vão produzir alguns hormônios aí. Um hormônio, no caso, importante para o funcionamento aí do sistema excretor. Eu falei hormônios porque ela produz outros hormônios também. Mas para o funcionamento do sistema excretor tem um aí que a gente vai dar um destaquezinho daqui a pouco, tá bom? Então, basicamente, quando a gente fala de sistema excretor é isso que a gente vai lembrar. Os rins, os ureteres, a bexiga e a ureta. Beleza? Bora lá, então. Bom, se eu pegar um rim e cortar, fazer um corte nesse rim e aí ampliar, 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 ampliar muito, eu vou encontrar essa estrutura de filtração. Essa estrutura de filtração, ela é chamada de néfro. Em cada rim nosso, gente, tem mais de um milhão de néfrons. E são nesses néfrons que a filtração vai ocorrer. Como? No início dessa estrutura, o néfron é essa estrutura que está aqui em amarelo, tá? O que está aqui em vermelho são os vasos sanguíneos que passam por esses néfrons, tá? Que chegam ali e aí esse sangue, ele vai sair dos vasos sanguíneos e ele vai entrar nesses néfrons pra que ele passe por essa estrutura de filtração, tá bom? Então, é assim que vai ocorrer. Eu tenho esse início aqui dos néfrons que é chamado de... Aqui eu tenho a cápsula e aqui eu tenho o glomérulo, que é o vaso sanguíneo todo enroladinho assim. E aí, o que que acontece? Como eu falei pra vocês, o sangue, ele sai dos vasos sanguíneos e ele entra nesses néfrons. E aí, é nos néfrons que a filtração vai ocorrer. Ou seja, os néfrons que decidem aquilo que vai ser eliminado e aquilo que precisa retornar pros vasos sanguíneos. Isso porque, gente, tem um ponto que é muito importante que a gente precisa prestar atenção. Quando eu falo que o sangue vai entrar, sangue é uma palavra que a gente dá pra um monte de coisa, né? Porque o que que é o sangue? O que que tem no sangue? Tem um monte de coisa. Tem água, tem sais, açúcares, tem hormônios, tem células sanguíneas, né? Tem os compostos tóxicos, nitrogenados, enfim, tem um monte de coisa ali no sangue. E aí, todo esse monte de coisa vai entrar nos néfrons. Ou seja, vai entrar nos rins e entrar nessas pequenas estruturas, né? Microestruturas que são os néfrons. E aí, esses néfrons é que vai decidir aquilo que vai ser mandado pros ureteres, pra ser, e pra bexiga e ser eliminado. E aquilo que precisa retornar pra corrente sanguínea. Ou seja, aquilo que não deve ser eliminado pelo nosso corpo, tá? Então, pra vocês entenderem. Um dos componentes que tem no nosso sangue em grande quantidade é a água. A água, ela entra nos néfrons, certo? Essa água, ela vai ser eliminada? Ou ela vai retornar pra corrente sanguínea? Bom, parte dessa água vai ser eliminada. Isso porque a gente excreta ureia. Pra excretar a ureia, precisa eliminar a água junto. Mas não é muita água. Pensem, gente, que o nosso sangue, ele é filtrado muitas, muitas vezes durante o dia. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, né? Nós, um ser humano adulto, tem aproximadamente 5 litros de sangue no corpo. Os nossos rins, eles filtram aproximadamente 180 litros de sangue por dia. Ou seja, o nosso sangue, fazendo um cálculo rápido aí, né? O nosso sangue, ele é filtrado 36 vezes durante o dia. Todo o nosso volume de sangue, né? E aí, desses 180 litros de sangue que são filtrados, apenas mais ou menos um litro e meio vai virar urina, né? Vai ser eliminado. Ou seja, dos 180 litros de água que entra nos nossos néfrons, uma parcela significativa aí, né? 99% vai retornar pra corrente sanguínea. E aproximadamente 1% vai ser eliminado. Então, dessa água, que é a entrada dos nossos néfrons, uma parte vai ser eliminada, mas é uma parte muito, muito pequena, muito pequena, aproximadamente 1%. E o resto retorna aí pra nossa corrente sanguínea, ok? Volta pro nosso sangue. E as células sanguíneas? Células sanguíneas, lembrando da aula de sangue, né? Células sanguíneas são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas. Elas também vão entrar nos néfrons. Só que não é pra gente encontrar células sanguíneas na nossa urina, certo? Então, elas entram e os nossos néfrons mandam elas de volta pra nossa corrente sanguínea. Também temos os açúcares, né? Que circulam aí na nossa corrente sanguínea. Do mesmo modo que as células sanguíneas, os açúcares, eles também entram nos nossos rins, mas eles não devem ser eliminados na urina. Não é normal uma pessoa eliminar açúcar na urina. Inclusive, essa é uma das características que dá um indício de que uma pessoa, ela tá com diabetes. O que que é a diabetes? A diabetes é quando a pessoa, ela não produz um hormônio, né? Que é a insulina, ou então ela produz em baixa quantidade, que é responsável por retirar esse açúcar do sangue. Ou seja, fica uma grande quantidade de açúcar circulando no sangue da pessoa. Quando esse montão de açúcar chega nos rins, os rins não dão conta de bombear de volta pra corrente sanguínea todo aquele monte de açúcar. E aí ele acaba eliminando na urina. E isso não é normal, né? Aí é um sinal de que a pessoa precisa procurar um médico. Então, os açúcares em uma pessoa que não tem diabetes, eles devem retornar pra corrente sanguínea. Ou seja, não deve ser eliminado na urina. Nós temos também os sais. Os sais, eles também entram, né? Nos néfrons. Parte desses sais vão ser eliminados pela urina, mas uma quantidade significativa também vai retornar aí pra nossa corrente sanguínea. E os compostos hidrogenados são os compostos tóxicos. Esses compostos tóxicos, eles entram nos néfrons e eles não devem retornar, certo? Porque afinal eles são compostos tóxicos, então eles têm que ser mandados embora. E aí, eles vão embora então pra ser eliminados pro ambiente, tá bom? É basicamente assim que os néfrons funcionam. Então, eles vão selecionando aquilo que deve retornar pra corrente sanguínea, pra manter o funcionamento do nosso organismo, daquilo que precisa ser eliminado, né? Ou seja, a gente precisa mandar aí pelos uretérios pra bexiga e da bexiga pela uretra pro ambiente, tá bom? Outro ponto importante é que nós temos dois hormônios que regulam essa função renal. Um deles é o ADH. ADH é uma sigla pra hormônio antidiurético. O que o hormônio antidiurético faz? Ele vai ser responsável por aumentar a absorção de água no nosso organismo. Ele é produzido por uma glândula que é chamada de hipófise, que é localizada bem aqui no nosso cérebro, né? E aí, a hipófise, ela produz esse ADH. Esse ADH age na reabsorção da água, bem aqui, ó. É o ADH que faz esse processo aqui que eu tô mostrando com a setinha pra vocês. A água entra nos néfrons e o ADH age fazendo com que a água retorne pra corrente sanguínea. Quando há uma inibição do ADH, ou seja, a pessoa passa a produzir pouco ADH, o que que acontece? Esse processo, ele é prejudicado. Ou seja, a pessoa libera muita água, acaba consequentemente fazendo muito xixi, né? Quem faz isso é o álcool. O álcool, ele tem essa função de inibir a produção de hormônio antidiurético. Por isso que pessoas que bebem bebidas alcoólicas, elas acabam indo muitas vezes ao banheiro. Pelo fato de que a reabsorção de água, ela não vai ocorrer. E nisso, a pessoa acaba ficando desidratada, né? O que pode trazer uma série de consequências pra saúde, inclusive. E outro hormônio importante é a aldosterona, que é produzida por aquela glândula que eu falei pra vocês no começo da aula, que são as supra-renais. A aldosterona, ela age bem aqui, onde a setinha tá, ó. Aqui no controle da reabsorção de sais. É ela que faz com que os sais retornem pra corrente sanguínea, tá bom? E importantíssimo aí pra regular a pressão e outras questões do metabolismo do ser vivo. Beleza? Vamos para os exercícios então, bora lá? O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico, que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. O que é a hemodiálise, gente? Hemodiálise é um processo médico em que pessoas que têm falhas nos rins precisam se submeter. Quando a pessoa tem falha no rim, começa a acumular esses compostos tóxicos no sangue dela, e aí isso leva à morte. Não pode, né? Então, o que acontece? A hemodiálise, a pessoa é colocada numa máquina, né? Então, na verdade, faz um furo por meio de uma agulha, e aí é uma máquina que vai filtrar o sangue da pessoa, ou seja, é uma máquina que faz o papel dos rins, tá? Então, está falando aqui do projeto e tudo mais. O dispositivo criado promoverá diretamente a... Gente, a gente está falando de sistema excretor, né? De rins e tudo mais. Então, vai promover o quê? A remoção de ureia, que é o que os rins fazem, né? Basicamente, eles removem a ureia, removem as componentes tóxicos. Então, correta a alternativa? Ah! Vamos para a próxima. Se você tiver uma falência do coração, dos pulmões ou do fígado, a sua única chance de sobreviver é através de um transplante de órgãos, o que não é uma solução simples nem facilmente disponível. Por outro lado, se os seus rins entrarem em falência, você pode ser submetido ao tratamento com diálise, o que lhe permitirá viver e ser produtivo por muitos anos. Portanto, é fácil entender porque a hemodiálise é um dos maiores avanços da medicina. Os rins são os únicos órgãos nobres que podem ser substituídos, ainda que não perfeitamente, por uma máquina. Então, eu acabei de falar para vocês, né? O sistema urinário é composto pelos rins e pelas vias urinárias. Podemos afirmar que os órgãos que fazem parte das vias urinárias são... Vamos lá? Ovário? Não! Ovário é o sistema reprodutor. Vestiga? Sim! Tubas uterinas? Pré! Sistema reprodutor. Testículos? Pré! Sistema reprodutor. Ureteres? Sim! Vestiga? Sim! Uretra? Sim! Correta! alternativa de beleza pessoal. Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!